Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Afastada a insignificância na importação de sementes de maconha pelo correio. Na reportagem especial vamos ver quem tem direito à pensão alimentícia, quem é obrigado a pagar e o que acontece com quem não cumpre a determinação da justiça. E ainda, a pena restritiva de direitos não admite execução provisória. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Negado o pedido para que fosse executada antes do trânsito em julgado, a pena restritiva de direitos imposta a um despachante condenado por falsificar certificados de reciclagem no procedimento de renovação de carteiras de motoristas suspensas. A quinta turma do STJ, por unanimidade, negou o pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo para que fosse executada a pena restritiva de direitos imposta a um despachante, condenado por falsificação de certificados no processo de renovação de carteiras de motoristas suspensas. De acordo com a denúncia, os beneficiários das falsificações não frequentavam os cursos e nem realizavam as provas para que tivessem a nova habilitação. O homem foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pena de um ano e três meses de reclusão em regime inicial aberto que foi convertida em prestação pecuniária de um salário mínimo. A defesa do réu apresentou um recurso especial aqui no STJ alegando que não foram realizados todos os exames necessários para comprovar a acusação. Durante a tramitação do recurso da defesa, o Ministério Público pediu a execução provisória da pena. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, segundo a Justiça Paulista, as provas foram suficientes para comprovar a acusação contra o réu. E em resposta à solicitação do Ministério Público, o ministro explicou que a execução provisória não pode ser feita em casos em que são aplicadas penas restritivas de direito. Nesses casos, a execução só pode ser feita após o trânsito em julgado. O Superior Tribunal de Justiça concede liberdade a um preso depois de entender que a audiência de custódia, mesmo gravada, exige fundamentação por escrito. O ministro do STJ, Rogério Schett Cruz, afirmou que a gravação da audiência de custódia em meio audiovisual não dispensa o juiz de fundamentar por escrito decisão sobre a eventual manutenção da prisão. Para o ministro, a gravação é opcional, mas somente ela não é suficiente para se manter a prisão, pois viola a exigência constitucional de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas por escrito. O caso analisado ocorreu na Bahia. Mesmo após o relator solicitar o envio da transcrição da decisão que converteu a prisão de flagrante para preventiva, o juiz responsável mandou ao STJ apenas um DVD com a gravação da audiência. Segundo o ministro, Rogério Schett, este tem sido um problema cada vez mais comum na justiça criminal, com juízes se limitando a dar decisões orais a respeito de prisões. Ele explicou que a falta da transcrição inviabiliza o controle judicial. Por isso, o ministro aceitou o pedido de liberdade do acusado em caráter liminar. Schett determinou ainda o envio de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável, entre outras funções, por fiscalizar a atividade de juízes, para que tome as providências cabíveis. Mantida a prisão preventiva do ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, denunciado na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci, denunciado na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O STJ não verificou o constrangimento ilegal que justifique a soltura de Palocci, chamado de italiano nas planilhas da Odebrecht. Para a turma, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois foi decretada para combater a corrupção sistêmica e serial. A denúncia narra que Palocci tinha papel proeminente no esquema de corrupção e coordenou repasses de mais de 10 milhões de dólares em propina ao PT. Os ministros identificaram indícios de provas da materialidade dos crimes e de autoria a justificar a prisão preventiva. Olá, você que assiste o STJ Notícias. Olha, nesta semana, vale a pena acompanhar a programação da Rádio Justiça. Vai ao ar o programa STJ Cidadão, que vai falar sobre o sistema penitenciário brasileiro. Nós vamos falar sobre as rebeliões, ressocialização e o papel do Estado. E no quadro STJ Entrevista, vamos falar sobre condução coercitiva. Convidamos um especialista que vai explicar como funciona essa ferramenta e quando e como ela pode ser usada. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. Depois do intervalo, vamos mostrar o que diz a legislação quanto à pensão alimentícia. Aqui no estúdio, eu converso com a advogada de direito de família, Marcela Furtz. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A pensão alimentícia é uma quantia fixada pelo juiz para a manutenção dos filhos. A maioridade não extingue automaticamente este direito. Na reportagem especial da semana, vamos entender melhor como a justiça define estes critérios. E para nos ajudar a esclarecer estes detalhes, eu recebo aqui no estúdio a advogada de direito de família, Marcela Furtz. Muito obrigado pela participação aqui no STJ, Marcela. Eu que agradeço. Falando no nosso bate-papo, responder as perguntas dos telespectadores e dos internautas, eu convido você e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem e entender melhor um pouco sobre a pensão alimentícia. Vamos ver. Quando um casal se separa, o fim do relacionamento não acaba com as obrigações. Principalmente quando tem filhos. Uma delas é a pensão alimentícia, que pode ser paga tanto pela mãe quanto pelo pai da criança. Depende de quem ficará com a guarda e de quem possui condições de contribuir para o sustento da criança. Deveria ser simples, mas não é. É preciso vencer algumas etapas. Para pedir a pensão, tem que recorrer à justiça. Para avançar, é preciso saber onde localizar o pai ou a mãe. Endereço de moradia ou trabalho deve ser conhecido. Quando o oficial de justiça consegue notificar, o processo anda. O cálculo para o valor da pensão sempre leva em conta dois fatores muito importantes. A necessidade do filho e a possibilidade financeira do pai ou da mãe. Este homem sempre pagou a pensão do filho. Quando ele arrumou o emprego de carteira assinada, a pensão passou a ser descontada diretamente no contra-cheque. Mesmo assim, a ex-mulher entrou com uma ação de execução de alimentos, referente a valores anteriores do acordo de pensão. Conseguiu, mas ele não sabia do processo e ficou três dias preso. Estava no trabalho e chegou um policial descaracterizado, paisano, polícia civil. Chegou, tinha uma ação para o meu. Eu falei, mas de quê? Não, ele pegou o meu papel. Eu olhei, porque era pensão, botou o nome da minha filha e tudo. Eu falei, mas eu estou em dias, como eu falei, eu pagava. E eu fui acompanhando ele até na delegacia e chegou lá e foi, em relação, cadê o comprovante, cadê os negócios. Aí peguei meu contra-cheque, tinha descontado, mas eu falei assim, e o restante para trás? Ela está cobrando aqui um retroativo. Eu falei, não, eu paguei também. Eu tinha um recibozinho aqui, essa peuzinha amarelinha, guardado em casa e tudo. Aí, não, esse aí você vai explicar lá no juiz, né? Pelas regras do novo Código de Processo Civil em vigor desde 2016, o juiz ouve primeiro o devedor. Ele terá três dias para pagar ou apresentar uma justificativa. Se não aparecer ou a justificativa for negada, a pessoa poderá ser presa por até três meses em regime fechado. Antes, cabia ao juiz definir o regime de prisão. Pior sensação, que se entrar dentro da cela, os caras fecharam aquela grada assim, atrás de você, se olhar para trás, não tem janela, não tem nada, é horrível, horrível. A nova regra também determina que o devedor fique em cela separada. Ah, e a cadeia não livra a pessoa da dívida, mas ela poderá ser solta a qualquer momento se acertar o que deve. O juiz agora pode pedir para negativar o nome do pai ou da mãe, incluindo na lista do SPC ou Serasa. Aí a pessoa fica impedida, por exemplo, de fazer financiamentos ou parcelar compras. Outra mudança apertou o cerco contra os devedores. Agora, também é possível fazer o bloqueio das contas bancárias antes do devedor ser citado ou da cobrança ser comunicada. Para quem paga pensão e está com dificuldades financeiras, o conselho deste promotor é acionar a justiça o quanto antes. Há a possibilidade da revisão de alimentos, que é uma outra demanda, e nisso existe toda uma possibilidade de apuração da realidade socioeconômica daquela pessoa que está sendo questionada nos alimentos. Se é o credor que pede revisão de alimentos e a gente verifica que a situação dele está para cima, a petição dele vai, o pedido dele vai ser denegado. Não tem como, só se tiver pedido contraposto. Agora, se ele provar que a situação dele econômica e financeira caiu, ele pode pleitear a redução dos alimentos. Quando o pai não pode pagar a pensão, o Código Civil determina que a obrigação seja transferida aos parentes mais próximos. Geralmente são os avós paternos. O Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação dos avós de pagar a pensão alimentícia é subsidiária, já que a responsabilidade dos pais é preponderante. Dessa forma, os avós não assumem automaticamente o encargo em caso de morte ou insuficiência financeira dos pais. Na prática, isso significa que os avós e até mesmo os bisavós, caso vivos, podem ser réus em ação de pensão alimentar, depois que se buscar judicialmente o cumprimento da obrigação por parte dos pais. Ocorrem situações em que a mãe, por uma necessidade ou outra, ela vive com os seus pais, com os avós maternos. E os avós maternos já prestam aquele auxílio alimentar nessa característica que a gente denomina de in natura. Ou seja, paga o colégio, custeia a alimentação, o transporte, o dia a dia da criança. Então, numa situação dessa, eu particularmente entendo que não há necessidade de chamar os avós maternos para a lide. Os avós paternos é que vão dentro da sua condição de prestar alimentos, podem ser acionados e serem obrigados a auxiliar no sustento dos netos. Foi o que aconteceu com este aposentado. Como o filho tem limitações físicas para trabalhar, Maurício teve que pagar por um ano e meio a pensão alimentícia do neto de cinco anos na época. Por morar na casa da mãe, a ex-nora de Maurício pediu a fixação de um valor de pensão. A ajuda sempre foi informal. Então, sempre em comum acordo entre as duas famílias, tanto do pai como a mãe, nós associávamos recursos e voluntariamente contribuíamos. Só que ela queria mais e aí achou que se oficializasse a contribuição, seria uma contribuição maior do que a voluntária que nós prestávamos. Nós fizemos uma negociação, foi uma coisa muito amigável, até que nós chegamos ao juiz. Na primeira audiência, nós declaramos que nós já fazíamos encargos de algumas obrigações com relação à criança. O juiz entendeu plenamente e fez uma estipulação simplesmente de uma quantia de pensão mais simbólica do que outra coisa. Porque eu acho que ele entendeu que nós já prestávamos os auxílios financeiros indispensáveis à manutenção da criança. Como a ex-nora constituiu outra família, a guarda do neto foi passada para o filho de Maurício. Aí a pensão alimentícia foi cancelada. Mesmo assim, ele continua ajudando o filho e o neto. Porque de forma indireta ainda se paga uma pensão, e alta. Porque nós mantemos a casa, por exemplo, onde eles moram, somos nós que pagamos. Nós damos mesada mensal para manutenção da família, para compra de gêneros alimentícios. E todas as vezes que as crianças têm alguma necessidade extra, somos nós que acabamos arcando com todas as despesas. Pois é, doutora Marcela, nós vimos aí que até um entendimento do STJ, primeiro é preciso analisar toda a situação do pai, ou da mãe, para o pagamento da pensão, para depois acionar os parentes, principalmente os avós, né? Isso mesmo. O Código Civil lhe diz que os alimentos são devidos entre pais e filhos. De modo que se estende aos ascendentes, só que de forma suplementar ou subsidiária. Então, primeiro vê se os pais têm essa possibilidade, para depois passar para os avós, também verificando o binômio necessidade e possibilidade. Vamos às perguntas? Vamos ver, nossa primeira pergunta é da Vanusa. Ela quer saber, ingressei com o processo contra o pai do meu filho, ainda grávida, no ano de 2015. Estou no aguardo. É normal essa demora toda? Quando concluir o processo, meu bebê recebe o atrasado? A lei de alimentos, ela é uma lei especial que deve ser mais célere. O próprio artigo 4º da lei, ela diz que, desde o início, o juiz pode proferir alimentos provisórios, né? Já para uma manutenção ao decorrer do processo. Só que, infelizmente, a gente sabe que o judiciário está abarrotado, são muitas ações. Então, depende, a celeridade do processo vai depender da vara, da circunscrição, do pessoal. Não tem como a gente determinar um prazo que ele vai terminar. E no caso dela, que são alimentos gravídicos, também a lei de alimentos gravídicos, ela determina que não precisa necessariamente da prova biológica. Pode ser meros indícios da paternidade. Então, são alimentos que são dados de forma cautelosa, né? Mas, no caso dela, sim, a lei de alimentos, ela diz que quando retroage a citação da ação. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. Essa próxima pergunta é da Leilane. Ela quer saber qual a relação da pensão alimentícia e o FGTS quando a pessoa sai da empresa. Leilane, o que acontece? Quando é fixado o alimento, ele é feito por meio de um percentual em cima dos rendimentos ou fixado em quantidade de salários mínimos. Quando ele é fixado sobre o rendimento da pessoa, normalmente é quando é servidor público, militar, tem carteira assinada, né? Então, o que que incide sobre esse percentual, né? É o rendimento líquido, que é tiro bruto com os descontos necessários, que é imposto de renda, contribuição sindical e INSS. E o que entra também é décimo terceiro, férias. O que não incide, o FGTS, ele é uma questão que normalmente ele não incide. Porque o FGTS, ele é uma verba indenizatória do trabalhador. Contudo, cada caso é um caso. Então, houve já determinações de se colocar também, por exemplo, o pai, ele ficou desempregado. Então, para poder assegurar o pagamento daqueles alimentos enquanto o pai está desempregado, que fosse retirado um percentual daquele FGTS. Só que, eu volto a dizer, cada caso é um caso. Tirou um pouco, assim, o FGTS, ele normalmente não incide. Só que tira essa parte da função dele, né? Do tipo de verba que é o FGTS e para a finalidade do qual está podendo retirar do FGTS. Temos mais perguntas. A Dai, ela faz a seguinte pergunta. Fiz um acordo de pensão com o pai da minha filha, mas há algum tempo ele diminuiu o valor por conta própria. Isso pode? Não. Se esse acordo foi feito judicialmente, então há uma determinação judicial daquele valor X. Se ele está passando por alguma dificuldade, ele não tem como arcar com esse compromisso, ele teve que reduzir, ele tem que entrar com uma ação de revisão. Porque ela pode, inclusive, entrar com uma execução da diferença desse valor que ele está deixando de pagar. Doutora Marcela, recebemos várias perguntas referentes à pensão alimentícia depois dos 18 anos. Vamos ver aqui. Selecionamos uma, que é a da Laís. Ela explica a seguinte situação antes de fazer a pergunta dela, o questionamento. Eu tenho 23 anos e recebo pensão alimentícia do meu pai, descontado em folha. Porém, faço 24 anos em setembro e ele já disse que acabaria. Eu não comecei a faculdade ano passado por alguns problemas de saúde e não estou podendo trabalhar. Ele pode cancelar a pensão mesmo assim? Bem, Laís, o Código Civil, quando ele determina o pagamento de alimentos entre pais e filhos, ele não estipula uma faixa etária de prazo máximo, até porque é parte do princípio da solidariedade, é de acordo com a necessidade da pessoa. Só que a doutrina de jurisprudência traz que os 24 anos é uma data razoável para se formar, terminar os estudos e ingressar no mercado de trabalho. Só que como cada caso é um caso, e no caso dela, como ela falou, ela está doente, ela não teve como ingressar no mercado de trabalho, começar os estudos, pode sim se estender o pagamento dessa pensão além dos 24 anos, desde que ela comprove essa necessidade dela, essa dificuldade. E se o pai, nesse caso, ele falou que vai cortar, então ele entrar com uma ação de exoneração, ela pode responder nessa ação, demonstrando ainda a sua necessidade. É isso, Laís. Vamos para a nossa última pergunta? É da Vanessa, lá de Bangu, no Rio de Janeiro. Nunca trabalhei, pois cuidei dos meus pais. Me casei e logo tive bebês. Não pude estudar e trabalhar fora. Eu conseguiria pensão como forma de reparar meus anos de casada? É, Vanessa, esse caso é o caso de alimentos compensatórios. São alimentos devidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, pela quebra da ruptura do relacionamento. Então, entende-se que o pagamento é feito a partir de alguns critérios. Verifica-se se a mulher não teve condições de estudar, se ela nunca trabalhou, se ela ainda tem idade para que possa entrar no mercado de trabalho, se fixar. E muitas vezes a fixação do pagamento de alimentos compensatórios é feita talvez até numa fixação de tempo. Então, vê que ela tem uma idade ainda para se colocar no mercado de trabalho. Ela tem capacidade para trabalhar, ela tem estudo. Então, isso vai, por exemplo, colocar durante dois anos, durante cinco anos, que é o prazo que ela precisa para se reestabelecer. Agora, tem casos também de relacionamentos que duraram muitos anos, já é uma senhora, nunca pôde trabalhar, nunca conseguiu estudar. Então, a pensão não é fixada por prazo, porque o pagamento de alimentos compensatórios é uma forma de indenização. É isso, eu conversei com a advogada de Direito de Família, a doutora Marcela Furtz. Muito obrigado pela sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, obrigada. E no próximo bloco, afastada a insignificância na importação de sementes de maconha pelo correio. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Não se aplica a insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois são crimes de perigo abstrato ou presumido. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um recurso de importação de sementes de maconha. Segundo o Ministério Público, o acusado importou 14 sementes de maconha da Holanda ao preço de R$ 200,00 para cultivo em território nacional. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou o princípio da insignificância, ou seja, quando a prática não é considerada crime e rejeitou a denúncia. O TRF chegou a essa decisão por entender que a quantidade de sementes era pequena. O Ministério Público recorreu ao STJ pedindo para que fosse afastado o princípio da insignificância e que o homem respondesse pelo delito. Em decisão monocrática, o ministro Jorge Mussi aceitou o recurso. Mussi ressaltou que o Tribunal já tem entendimento consolidado de que não se pode aplicar o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois são crimes de perigo abstrato ou presumido. A Defensoria Pública entrou com agravo para modificar a decisão, mas a quinta turma rejeitou a pretensão e manteve a decisão do ministro Mussi. A Corte Especial do STJ homologou sentença da Justiça da Irlanda, que condenou a VASP ao pagamento de mais de 28 milhões de dólares por descumprimento de contrato com a empresa aérea do país europeu. Por unanimidade, a Corte Especial do STJ homologou decisão da Justiça da Irlanda, que condenou a extinta VASP a pagar mais de 28 milhões de dólares por descumprimento de contrato. O pedido de homologação ou validação foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pela Companhia de Aviação Irlandesa, beneficiária da sentença. A empresa aérea da Irlanda alega que a VASP não cumpriu com as obrigações previstas em oito contratos de aluguel de aeronaves europeias. A VASP recorreu contra o pedido, justificando que entrou em falência no ano de 2008 e que caberia à vara de falência de São Paulo julgar ações movidas contra a empresa brasileira no exterior. Mas os ministros do STJ não aceitaram o argumento. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, destacou que os contratos firmados pelas duas empresas previam que eventuais discussões judiciais seriam submetidas à Justiça da Irlanda ou de São Paulo. Ainda de acordo com o ministro, a Justiça irlandesa tinha jurisdição sobre o caso e exerceu plenamente a competência para decidir a demanda. Os ministros da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram apreciar o mérito do processo que discute a cobrança de uma dívida de R$ 310 milhões em ICMS ao estado do Amapá e não recolhidos pela BR Distribuidora da venda de óleo diesel para a Eletronorte entre os anos de 2003 e 2005. O relator, ministro Benedito Gonçalves, entendeu que não seria possível analisar o recurso especial interposto pela distribuidora. O STJ negou o pedido de liberdade ao empresário Ayke Batista. Ele foi preso em janeiro deste ano, após investigações de uma operação da Polícia Federal. A decisão foi da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que negou o pedido de habeas corpus da defesa do empresário. No STJ, a defesa alegou que liberdade do empresário não colocaria em risco o processo penal. Mas, para a ministra, a prisão foi necessária para apurar fatos concretos nas investigações e para garantir a ordem pública. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa e envia sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho